E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Milagre você não tá bêbado porque você acha que batalha é a Disneylândia. Você não peita com ar minha dupla, a Barbie vai bater no Ken da Cracolândia. É mais dois versos, eu não sabia, mas eu vou mandando aqui pra periferia. Na moral meu mano, eu sou verdadeiro, descolorante laranja, denuncia seu barbeiro. Aí, você tá ligado né meu mano, essa aqui é a rixa, descoloriu com água de salsicha. Na verdade eu faço rima, você sentia a vibe, dois MC, perito no freestyle e hoje eu vou gastar o mini crack do Jafari. Pode ver, essa aqui é a batida, a Barbie e o Ken são brinquedos. Esses dois MCs estão brincando com suas suas vidas. Então vem brincar comigo, que até vou tá batendo. Você sabe que minha rima aqui é rara, realmente a Barbie é ter um brinquedo. E hoje eu vou brincar de jogar o meu rabom aqui na sua cara. Vem, 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 daquele jeitão. Você até tenta, mas você não sustenta. Deve vou tá batendo, ouça vou até pequeno. Será que tu aguenta? Não! Você quer perguntar? Falando de brinquedo, aqui nesse caminho, você pode gritar e se achar, mas se quiser ir pro resumo eu vou quebrar teu brinquedinho. RDoS, 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 RDoS! Taila usar 50 versos, deixa eu mandar 2, até porque eu ouvi que você não rimou tão bem, é igual o City Mike, Night Fyter, nós lhe matamos e riu, olha o rar 44 do Kame. Você tá ligado, né, sapo? Que seu verso não foi inovador Falou que vai quebrar o brinquedinho da devilzinha Ele quer conhecer o seu vibrador Eu vou te matando, mano Você tá ligado, rima que se encaminha Você nunca viu uma bucetinha Você não perde a virgindade nem no show da pipoquinha Eu vou te amassar Tô aqui e eu sou verdadeiro Relaxa, você não vai ver o vibrador de ninguém Se você tá falando é porque você viu primeiro Calma aí, calma aí Assim, ó Tudo que eu faço é De um jeito novo Hoje você vai morrer Então seja inteligente Não vamos no show da pipoquinha Mas tô vendo dois MC pipoca na minha frente Olha o papo desse cara Achando que ele vai ganhar de mim Ah, Sprite, cuidado, hein Toma cuidado Eu comecei assim Já que você falou Que hoje você vai quebrar o meu brinquedo Vem, que eu tô passando mal A Devil vai pegar o seu brinquedo Vai sentar, vai ficar forte Depois vai te chupa aí E você vai conhecer o rumbo Eu também estava até rimando bem Mas agora eu vou ter que te falar Você quer um resumo só que não sabe cantar Falando essas merda Você me fez broxar Tá entendendo? Agora eu te falo O meu verso aqui tem mais conteúdo Falou de pipoquinha, pipoquinha vem de milho E hoje aqui na aldeia tu apanha pro sabugo Ei, ei Perto dessa fúria da noite Mas o Zé de a morte é a capa e a foice Então, aê Perto do amanhecer Não, eu faço a tua carne aqui e apodrecer Falta muita coisa aí, falta QI Não acho que é MC Você não tem o freestyle nem o bi Você falou que ia arrancar o meu dente E eu virei banquero E na minha lírica eu cuspo em MC Engole essa seco, ô cagua Tá tremendo o pai, agora guarda as mágoas Vocês estão perdidos e rimando pelo Instagram Furão da noite quer parar e nós batalha até amanhã Você falou igual é seco Oh, 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 oh Oh, oh, oh Falou de engolho é seco Depois falou de Instagram É nessa daí que você vai virar meu fã Te mato em Bumbap eu trap E eu também no grill Não tava na seca Cê não tira foto dos meus reels Não evoluiu Antigamente, revelância era D2 e Bills Mas daquele jeito, tudo de improvisação Já que vai engolir a verdade é seco E o meu freestyle é o sertão Eu faço o verso Cê sabe que eu percorro Na sua frente eu ando não Na sua frente eu já corro Cê falou que é Bills Vai pra puta que pariu Porque eu sou o deus da guerra Ou eu sou o soldado do morro Mas aqui tá no mato sem cachorro Você falou que corre Nós já bate, eu não corro Se tá correndo na nossa frente É porque tá devendo Então posso tu riu Mas aí parceiro, cê tá me tremendo Você que pensa Que agora você já vai se fuder Se eu tô fazendo um rima Eu já mostro que é rapê Gente, não tá devendo Que a gente já é sujeito Se nasceu com a pele escura Seja é suspeito Esse é o compromisso Qual é a Black Panther? Você acha que eu não sei disso? Aê, quando eu rimo eu passo o recado Minha multisilab que é o que cobra 400 anos atrasado O peste vem propensa Quando suas rimas mandam Acho que não compensa Eu entendi o valor Cê sabe da nossa cor Mas percebi que não entendi o peso Dessa sentença A criança ensinou pro Johnny a ser sujeito homem Tá de sacanagem Isso aí é vacilação Falou do meu filho igual você E igual a você Depois ele ficou com o cu na mão Eu ganhei a BDA há 5 anos O Bigão também Eu ganhei FMS O Bigão também Deixei ele ganhar o nacional Pra ele ser um artista plástico Porque se eu ganhar Será música no Fantasma Ele ganhou a BDA E você ganhou também Mas só o segundo lugar Que vive de também Cê é o melhor do Brasil Tá tudo bem Cê tampa com o Cid né Cê é o melhor do Brasil De quem? Rimas em 3 2, 1 Rimas no Brasil Dessa classe toda Da classe que te achava o melhor E viu que tu era meia boca Que que é fazer seu prado Cê não é nada demais Na metade do ano passado Acabou seu gás Você tá de varela Não acabou o gás Até porque ele não é Coca-Cola Meu mano Você tá pãoando Ele só rima o ciclo Você quer gastar Não ganhou o nacional de 5 anos? É Cê não ganhou o nacional E eu também Então a cara de São Paulo Aqui não é ninguém Eu tava com o Cid E ser com o Johnny Rima burra Então o Johnny Convida o Prado Pra tomar uma surra Tudo bem parceiro Só não deu pra entender Essa rima fraca Eu não vou nem debater Falou que o Prado Tá ruim Que gosta de perder Quando o Pássaro Cantar as grades Vão se derrecer Você não tá nas grades Tá na roda cultural Onde a polícia É o nosso problema Onde a selva é de concreto E as grades São o sistema Deixa o like Se inscreva no canal Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Continua assistindo o vídeo Deixando o like E deixa nos comentários O que está achando Do conteúdo O que está achando Do tema E o que eu preciso melhorar Rapaziada O YouTube mandou as regras Espero que entenda Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo o vídeo Não quero musicar no Fantástico Porra parceiro Deixa eu te dizer Eu ganho todas E o Fantástico Vai ter que fazer tanta música Que não é música pro Johnny Vou fazer logo um EP E novamente mano Eu vim matar você Ganhei do Samuel na primeira E quero que se foda Ganho de você Pra acabar com isso De uma vez por todas Parceiro Tá ligado que o Prada aqui É verdadeiro Ele falou da criança Não foi? Essa é uma fraude Deixa ela pra depois Porque acabou o playground Acabou o playground Você que é o dono do parque Agora Você toma um esculacho A vida igual uma roda gigante Você tava em cima Agora embaixo Eu gostei da rima Eu gostei da médica Gostei da disciplina Mas vê que o talento Não imprima E sim como ele tá embaixo Já já ele vai voltar pra cima Vai voltar pra cima Igual fumaça Mas logo passo Solta na minha cara Pra você ver o que eu faço Eu vou bater em você Soltou fumaça na atitude Acabou o playground E você abriu o fast food Eu abri um fast food E não mudei de rota E a inauguração Foi nós mastigar o Jota Eu sou o dono do parque Não tem problema Dono do parque do dinossauro Eu tô ressuscitando as lendas É dócil Dono do dinossauro Pois a sua vida é um fóssil Hoje Você vai ter uma aula Acordou o JP Que é o monstro Agora ele saiu da jaula Obrigado de coração A todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023 Top 15 melhores rounds Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta Rapaziada Seu MC favorito Sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto É nóis Falou